Bom dia, sou o Caleb, atuo hoje como gerente de relacionamento pessoa física aqui na cooperativa. Nós estamos aqui na rua hoje, na Paracatu, juntamente com o Seime, fazendo uma parceria aqui em homenagem ao dia do cliente. Eles estão fazendo um trabalho social, atendendo o pessoal com aferição de pressão, glicemia. E a gente juntou para fazer essa parceria e para dizer que você que faz parte do SICOB CredNorth, você não é cliente, você é muito mais que isso. Você é associado, dono, você é aquele que faz o nosso negócio chegar aqui até hoje. E nós estamos aqui também para poder falar sobre a nossa campanha, né, SICOB 30 anos. Nós estamos fazendo 30 anos aqui na Praça de Nanuque e nós vamos fazer o sorteio de 30 prêmios. Carro, motos, televisões, celulares. E a gente está convidando você que já é associado, a cada 50 reais integralizado, você já começa a concorrer na hora os prêmios. E você que ainda não é associado, vem conhecer o nosso sistema, vem conhecer a nossa cooperativa, a nossa casa. Uma casa que é daqui de Nanuque, foi feita para Nanuque. Não tem dinheiro externo não, aqui é de Nanuque, foi a Praça de Nanuque que criou. E nós estamos aqui com essa parceria com vocês. Vem aqui conhecer, tomar um café com a gente e nós estamos à disposição para te receber. Durante esta ação tão importante no dia do cliente, os moradores e clientes do Laboratório SEB e do SICOB CredNorth puderam conhecer um pouco mais das empresas. E também, desfrutar de serviços como aferição de pressão, teste de glicemia e conhecer também as propostas da cooperativa de crédito do SICOB CredNorth. A Ana Paula, proprietária do Laboratório SEB, relatou acerca da ação e também falou a importância dos testes de glicemia. Olá, bom dia. Sou a doutora Ana Flávia. Estou aqui hoje, na frente do Laboratório SEB com esse evento em comemoração ao Dia do Cliente, junto com os nossos parceiros, nossos vizinhos aqui, o SICOB CredNorth e também a Nutribem e a CDT. Então, o Dia do Cliente são todos os dias, mas hoje é para poder celebrar a quem é o nosso motivo de estar todos os dias fazendo o melhor, que são os nossos clientes. Então, venha participar. Estamos com serviços de aferição de pressão arterial, de glicemia capilar, promoções muito bacanas e que te dão a oportunidade de fazer um check-up laboratorial completo, com um preço super acessível. E o SICOB CredNorth também está com as promoções muito bacanas para poder estar atraindo os clientes. Um café da manhã maravilhoso com a Nutribem e a CDT, que tem proporcionado para vocês degustarem, tudo com muita qualidade. Doutora, fala para nós a importância do teste de glicemia. Então, a glicemia é a dosagem do açúcar no sangue. E quando essa glicemia está alterada, o paciente tem que ficar em alerta, porque pode estar desenvolvendo em seu organismo ou já está instalado um diagnóstico de diabetes. Então, a glicemia é justamente para isso, para poder estar investigando se a pessoa tem essa tendência a ter diabetes, ou se já tem a diabetes, ou até mesmo um acompanhamento para quem tem diabetes, de estar com esse controle da glicose no sangue. Fala para nós aqui, como que funciona para um cliente vir até o laboratório SICOB para poder estar fazendo os exames de rotina em relação ao colesterol, glicemia, como você falou da questão da glicose. Então, a informação é super importante. Entre em contato com a gente ou vindo aqui na sede do laboratório, ou até pelo nosso WhatsApp, que é super importante, dependendo da quantidade de exames, quais exames são, igual a glicose, o colesterol, o triglicerídeo, é super importante que esteja de jejum, e tem os tempos de jejum que são necessários, de acordo com cada tipo de exame. Então, se você está interessado em fazer esses exames, entre em contato com a gente, para a gente te orientar e chegar até o laboratório com as condições adequadas para estar realizando o exame. Neste dia do cliente, o laboratório SICOB está com uma promoção super interessante, que são 10 exames de sangue e um de urina, apenas por R$ 60,00. Então, é um check-up bem completo, um check-up básico, mais completo, para poder dar oportunidade do paciente e do médico avaliar como está o estado geral da pessoa. Então, entre em contato com a gente, agende o seu exame, vem aqui, marque o seu exame, que a gente está pronto para poder atender. Obrigado.